E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa minha blusa. Eu gostei bastante. Foi um presente que eu ganhei ontem no terceiro dia do Quase Químico, um evento que é realizado no Instituto Federal do Maracanã, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Maracanã. Os mais antigos devem conhecer como Escola Técnica Federal de Química. Ontem eu tive a oportunidade de fazer a palestra de abertura, a apresentação de abertura e ganhei também essa blusa como participante. Se alguém da comissão, alguém que esteve presente estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo. Amei ter participado. Na semana passada eu participei na Semana Acadêmica da Unicamp. Semana que vem irei participar na Semana de Integração da Oeste. E se você quiser que eu participe, por exemplo, de alguma semana acadêmica na sua universidade ou em algum congresso, seminário, encontro, enfim, me mande um e-mail. Eu terei imenso prazer em participar, falar um pouco sobre o ensino de química, utilização de mídias sociais, falar sobre o Nerd Química. Enfim, eu terei imenso prazer em ajudar, contribuir de alguma forma. Bom, pessoal, esse vídeo é para falar sobre um artigo que foi publicado ontem, no terceiro dia do Quase Químico, mas ontem, no dia 15 de agosto de 2019. Estou datando esse vídeo porque eu considero que nós abrimos um novo capítulo na história da química porque foi publicada uma nova forma alotrópica do carbono. Formas alotrópicas são estruturas distintas formadas por um único elemento químico, um único tipo de elemento químico. Existem formas alotrópicas com vários elementos na tabela periódica. Um dos mais comuns é com o carbono. O carbono aparece na forma de diamante, na forma de grafite. São as formas alotrópicas mais comuns, inclusive ensinadas no ensino médio, mas nós temos inúmeras formas alotrópicas. O carbono amorfo, nós temos tipos diferentes, estruturas diferentes de carvão, nós temos o fulereno, nós temos o grafeno, nós temos os nanotubos, enfim, temos várias formas alotrópicas do carbono, mas até hoje nós não tínhamos nenhuma forma alotrópica onde o carbono tinha hibridização SP. Nós tínhamos, por exemplo, o diamante com hibridização SP3, o grafite ou grafeno com hibridização SP2, mas no dia 15 de agosto de 2019, ontem, foi publicado uma nova forma alotrópica do carbono, o ciclocarbono 18, que é um anel de carbono com 18 átomos, onde o carbono apresenta hibridização SP. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como foi feita essa pesquisa, como foi sintetizado, na verdade, esse composto. O reagente de partida era esse daqui, o C24O6, que é um óxido de ciclocarbono. É importante dizer que essa síntese foi realizada sob uma superfície de cloreto de sódio em cima de uma superfície de cobre, se eu não me engano. Foi uma reação portanto que ocorreu sob uma superfície, porque essa molécula é muito reativa. Então, em cima da superfície ela estava presa e foi possível literalmente manipular esses átomos. Foi utilizado como recurso a microscopia de força atômica. Esse tipo de microscopia funciona de duas maneiras. Ele possibilita que a gente faça uma análise da superfície. Então, nós sabemos que essa estrutura é plana devido à análise da microscopia. Nós não temos da estrutura cristalina. E a análise é feita muito parecida com uma sonda. Imagina essa caneta, por exemplo, passando aqui entre os meus dedos. E como aqui ela está mais alta, aqui está mais baixa, aqui está mais alta, aqui está mais baixa. A gente consegue ter uma ideia da superfície. Ou um processo muito parecido com alguém que lembrai-lhe. Pelas pontas dos dedos, a gente consegue ver a elevação dos símbolos. E conseguimos decodificar um alfabeto, palavras, frases. Nesse caso, a microscopia de força atômica permite com que a gente decodifique a forma da molécula, a superfície da molécula. E além disso, como nós temos uma sonda exatamente sobre a superfície, é possível aplicar ali algumas diferenças de potencial e promover algumas reações, que foi o que eles fizeram. Com a sonda, por exemplo, eles aplicaram diferenças de potencial nesse átomo de carbono, nesse átomo de carbono. Com isso, a ligação foi rompida, sobrou um elétron de um lado, um elétron do outro. E foi possível formar aqui uma ligação tripla. Ao retirar um par de átomos de carbono, eles conseguiram formar o C22. Ao retirar um par de CO, porque a partir daqui são liberadas duas moléculas de CO, foi possível formar o C22O4. Então, aqui temos uma nova estrutura. Aplicando, mais uma vez, diferenças de potencial, retiraram aqui mais um par de CO, formaram o C20O2. Aplicaram, mais uma vez, formaram, então, o C18. E aqui nós temos o C18, uma nova fórmula trópica do carbono, com a hibridização SP. Aqui a gente consegue ver algumas imagens. Eles têm imagens de microscopia de força atômica para o C24O6, aparece aqui. O C22O4, que para mim parece o Mickey, que é as orelhinhas do Mickey. O C20O2, nós temos aqui, essa baratinha. E, por fim, temos o C18, que é essa superfície aqui. Na verdade, eu estou afirmando, com base no título, que esse carbono tem hibridização SP. Só que nós teríamos duas possibilidades. Aliás, de qualquer forma, teríamos, sim, hibridização SP. Afinal, o carbono está ligado apenas a dois vizinhos. Mas nós teríamos duas formas de ter hibridização SP. Poderíamos ter uma forma cumulênica. Nesse caso, varia parte do grupo de ponto D18H. Essencialmente, teríamos ligações duplas. Ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla. Ele apresenta a hibridização SP. Ou então, nós poderíamos ter a forma poliínica. Eu não sei exatamente como traduzir isso para português. Que apresenta a hibridização D9H. Nesse caso, nós teríamos ligação tripla, ligação simples, ligação tripla, ligação simples. E aí, como que eles conseguiram determinar a forma adequada? Para isso, utilizaram um recurso muito útil, muito importante na pesquisa química, que é a modelagem molecular. Fizeram alguns cálculos. Enfim, obtiveram ali um resultado onde indicava essa estrutura como sendo a estrutura mais estável. E compararam essa hipótese, por exemplo, com alguns resultados de densidade eletrônica obtido através dessas imagens de microscopia de força atômica. O resultado é que essa nova molécula, essa coroa de carbono, o C18, apresenta essa estrutura. Ligação tripla alternada com ligação simples, alternada com ligação tripla. Como eu disse, eu acho isso muito interessante porque é um novo caminho na área da química. Não tem aplicação ainda. Não se sabe exatamente se isso vai servir para alguma coisa. Mas lembre-se, quem sintetizou o fulereno no início da década de 90 ganhou o prêmio Nobel. E o pesquisador que conseguiu sintetizar o grafeno ganhou o prêmio Nobel. Hoje o grafeno é considerado o material do futuro. Várias coisas estão sendo produzidas com base no grafeno. Temos uma expectativa enorme nesse material, que é até um material relativamente simples. Agora nós temos um novo composto de carbono. O C18 pode ser, na verdade, o início de uma nova família de compostos de carbono. Se vai ter aplicação, não sabemos. Se vai ter utilidade, não sabemos. Se vai ser um composto revolucionário, não sabemos ainda. Está muito no começo. Mas vamos acompanhar os artigos, acompanhar a pesquisa e ver no que isso vai dar. Bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixe aqui seus comentários. Se você tem alguma opinião sobre esse tipo de pesquisa, sobre o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like. E também me siga lá no Instagram. Eu estou utilizando bastante o Instagram, fazendo alguns stories. Por exemplo, falando qual vai ser o tema do próximo vídeo. Indicando quando vai ter uma próxima palestra, uma nova palestra. Então me siga lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. Ajude a Universidade da Química a crescer também nas outras redes sociais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.